Estava vendo como funciona esse marginal, essa mente, né? Eu estava lá embaixo agora na lavanderia, estava lavando roupa e eu tenho que consumir. Enquanto eu lavo a roupa aqui, a máquina funciona ali e tal, eu fico tomando sol, porque bate muito sol e tal, e eu gosto muito e tal. Fiquei tomando sol. Aí estava gostoso, sabe assim, você está curtindo o sol batendo na perna, aquele sol gostoso mesmo, que relaxa, eu adoro sol. E ali estava gostoso, de repente vem. Não, porque você precisa fazer alguma coisa, você não pode continuar vivendo assim. Onde já se viu você ficar tomando sol uma hora dessa? Onde já se viu você precisa, você tem que fazer alguma coisa. Tem que começar a pensar em alguma coisa para você ganhar uns corinhos a mais aí, pá. Você tem que fazer alguma coisa. Aí você vê, aí para você, aí você percebe aquilo e você quer voltar. Mas para voltar já não volta a mesma coisa, né? Porque já sujou ali o pensamento imaginal, ali já sujou com todo o condicionamento, com todo aquele condicionamento escroto mesmo que tem, né? Toda aquela coisa ali que você tem que fazer alguma coisa dentro do sistema, dentro do que está condicionado socialmente, né? E aí você não consegue nunca estar presente nas coisas que a própria vida ali está te apresentando naquele momento, né? Se você for ver, até uma dádiva ali que está acontecendo. Mas você vê o quanto é forte o condicionamento, o quanto ele acabou com a gente, o quanto esse modo aí, esse condicionamento que é secular, né? Acabou com o ser humano, né? Detonou. Porque acaba, se você não tem essa observação, você acaba olhando só para isso, né? Só para as coisas que estão condicionadas e cada vez mais reforçando esses condicionamentos e fazendo tudo para a coisa continuar, né? Fortificar. E como desse jeito o ser humano pode chegar, se é que tem algum lugar para chegar, que a gente sabe que não tem, não tem nem ser humano e nem lugar para chegar, mas se é que pode acontecer alguma coisa para transcender tudo isso, né? Todo esse modo de vida, todo esse modo de existência, né? Porque vida não tem. Exatamente, Deca. A estrutura ou a coisa toda, ela não permite. Não é que ela não permite, ela entra até no bem-estar. Quando a gente está no mal-estar, a coisa fica, né? Não, não pode ser isso. Não, não pode ser isso, né? Veja, veja isso. E quando a gente está no bem-estar, ela fala, não, tem que fazer alguma coisa. Não pode ser isso. A vida não pode ser assim. Tem que fazer alguma coisa. Mas você já está, a gente já está no bem-estar. Eu vivi exatamente o que você está descrevendo ontem à noite com o meu filho. Brincando de carrinho, cara. Do nada, do nada. De repente, eu me vi brincando de carrinho assim, sem fazer nada. De repente, a estrutura vem e fala assim, olha o jeito que ela entrou aqui. Não que ela entrou, passou, né? E eu vi, foi observado. Igual você aí, observou. Ela falou assim, né? Não, velho, mas tem que ter um jeito de se livrar disso. Mas ela é só um pensamento, entendeu? Então, ele vem no bem-estar, também ele vem no bem-estar. Essa estrutura é isso. Ela é aleatória, cara. Ela, por isso que quem não tem a observação, se dana. É claro, ela ali no momento, o que acontece? Como a gente já pegou, ela causa uma pequena reação na gente. Porque enche o saco, né, velho? No fundo, enche o saco. Não estou pronto, velho. Não sou um cara pronto. Ela enche o saco. Você fala, pô, não daria para tomar um sol ali, pô? Não daria para ficar brincando aqui? Não, ela entra. Mesmo no bem-estar, ela entra. É, ela é bem isso, o advogado do diabo. Se fez, é porque fez. Se não fez, é porque não fez. Então, tanto no mal-estar como no bem-estar, ela tem sempre que... Ela quer dar a palavra final, né? Ela quer ali. O controle, né? Quer ter controle, quer ter permanência, segurança dentro das coisas. Então, assim, no momento de naturalidade, ela não permite você ficar. Parece que o tempo todo quer ficar no condicionado, no condicionado, no condicionado. E não deixa a gente experienciar, vivenciar as situações que se apresentam ali, né? Que o dia te apresenta ali. Não é... Você vê a naturalidade de brincar com uma criança, né? Que é uma coisa bacana, porque a criança tem a energia do novo. Mas você vê, ela vem e fala que é uma coisa boba. Porque até isso que eu tenho percebido, que o próprio processo de autoconhecimento, essa caminhada, vai criando condicionamentos também. E a gente tem que tomar cuidado também, porque até nas coisas simples, às vezes, ah, não, mas isso aí, isso aí é, ah, não, é muita mediocridade. Ah, é muito isso, muito aquilo, é muito pequeno. A medição, né, que ela tem e que dentro desse processo aí, de espiritualidade, essa coisa toda, então, às vezes, também fica criando outros condicionamentos. E que, mesmo assim, como você não está pronto e não é uma coisa ali autêntica, genuína, nova, a gente, às vezes, se deixa levar por essas coisas, né, também. É tudo dentro do imaginal. Então, a observação, ela dá condição da gente perceber isso e não se deixar levar por isso. Mais uma vez, como a gente já foi lá atrás, levado por todas essas coisas, esses pensamentos aí, que, no fim das contas, é tudo dentro de um imaginal aí que não leva a nada, que é fictício mesmo, que não tem nada a ver. E como a gente sentir alguma coisa, né, como sentir um bem-estar-se o tempo todo. Então, assim, é observar mesmo, né, observando aí, essa observação, ela vai tirando tudo isso. Ela não dá nada, mas ela tira essa visão, né, essa coisa condicionada. E ela vai tirando esses condicionamentos aí que já estão e os que possam vir, né, que o imaginal lança. E aí 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 Obrigado.